Ciro dele aí, quis passar no meio dos dois Joga bem, mora Olha o goleiro doido Se o cara estiga a perna ele pega a bola Acho que ia fazer o gol Vamos, vai Cheguei lá na tacada já Nada, filho Caraca, não filmei o gol, sacané Caralho, sacode, hein Sacoda Ei, sacode Sai o time, caralho Porra Se for, não, mas aí já não tinha que estar aqui, né É o desenho da câmera Aqui é a capa É, acho que eu bebi um copo É Tá com a tru Faz a água É 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